Bora? Bora! Na mesa de um bar, bebendo e fumando, amanhece sonhando no mundo da lua. Assim vou vivendo, curtindo a saudade, da felicidade que um dia perdi. Já faz tanto tempo que eu não a vejo, porém os seus beijos jamais esqueci. Choro nos braços da noite, a minha mágoa de dor. Sentindo na alma os assuntes, nas chibatadas do amor. Existe um ditado que diz, que bebida não cura paixão. Mas esse remédio infeliz é o calmante do meu coração. Assim vou vivendo, curtindo a saudade, da felicidade que um dia perdi. Já faz tanto tempo que eu não a vejo, porém os seus beijos jamais esqueci. Choro nos braços da noite, a minha mágoa de dor. Sentindo na alma os assuntes, nas chibatadas do amor. Existe um ditado que diz, que bebida não cura paixão. Mas esse remédio infeliz é o calmante do meu coração.